Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu tô aqui pra fazer um dos vídeos mais especiais desse canal, que é o vídeo sobre cena. Primeiramente, só queria pedir desculpa se a minha voz soa esquisita, eu tô com muita dor de garganta e eu tô preocupada porque essa CXP vai começar daqui a uns dias. Inclusive, vejo vocês por lá, estarei lá todos os dias. Mas, enfim, eu sou muito, muito, muito fã de Fórmula 1, quem me acompanha aqui há tempo sabe disso, vim aqui com a minha cabezinha tira do pernão da voz. É, Fórmula 1 é uma coisa muito importante na minha vida, assim, é um dos meus traços de personalidade e eu ser fã de Fórmula 1. E eu sou fã de Fórmula 1 a minha vida inteira, só que eu nunca vi o Senna correr, porque quando eu nasci o Senna já não estava mais entre nós. E eu cresci ouvindo as histórias do Senna, né, claro, sabendo quem ele era, vendo ele ser o ídolo dos pilotos que eu acompanhava desde pequena. Eu comecei a torcer pro Alonso em 2004 e ele, desde o começo da carreira dele na Fórmula 1, ele sempre falou que o ídolo dele era o Senna. E o Hamilton também sempre falou que o ídolo dele era o Senna, enfim, os pilotos todos, né, que eu ia acompanhando falavam muito dele, eu lembro que na transmissão falavam muito dele. E quando anunciaram a série Senna pela Netflix, eu fiquei eufórica, eufórica, assim, foi uma das coisas que eu mais surtei, eu acho, com lançamentos, assim, em toda a minha vida. A Netflix me chamou pra Premiere, né, que foi a primeira, que foi o evento global, né, os atores de todos os países que participaram da série estavam aqui e tal. Foi um evento muito legal, muito bonito, tinha os McLarens do Senna lá e vários outros elementos, assim, macacões dele, troféus. Então, pra mim, foi muito emocionante estar naquele lugar, com todo aquele elenco, com todas as pessoas que fizeram essa série acontecer. Senna, em seis episódios, traz a história tanto do Senna nas pistas quanto fora delas. O Senna é interpretado pelo Gabriel Leone, foi uma escolha muito, muito boa, porque o Leone realmente incorporou o Senna. Fisicamente, eu não acho que eles sejam tão parecidos, apesar de que, em vários momentos, a gente tem ali uma iluminação em Senna que ajuda a fazer ele parecer. Assim, nós temos um trabalho de luz bem interessante na série, alguns ângulos que a luz é colocada, que dá uma sombra no rosto dele, que, cara, ele fica igual ao Senna. As cenas que ele tá de óculos de sol é igual ao Senna. Pra mim, a maior diferença entre eles é o olhar, né, porque o Senna, eu brinco que o Senna tinha um olhar meio de cachorro impidão, assim, né, ele tem uns olhos maiores, assim, um pouco mais redondos e tal. E o Gabriel, não, ele tem um olho um pouco mais estreito, assim, né, um pouco mais puxado e tal. Então, pra mim, esse olhar, assim, era a maior diferença entre eles, porque, de resto, eles fizeram muito, muito bem. A gente vê todos os trejeitos, né, o Gabriel realmente incorporou o Senna em todos os detalhes. O jeito que ele olha, assim, com o olho um pouco mais fechado que o outro. O jeito da boca. Eu vi no doc, inclusive, se vocês não viram, tem um mini doczinho de behind the scenes, assim, da produção do Senna, que é meia horinha só. É, eles falando ali sobre a caracterização que eles colocaram, uma prótese do nariz, né, porque o Senna realmente tinha um nariz mais batatudinho, assim. É, o negócio nas orelhas, tudo. Então, assim, tudo foi pensado com muitos detalhes. Então, o Gabriel realmente fez um papel, assim, muito, muito, muito legal. Eu me emocionei muitas vezes. Nós temos a trajetória do Senna ao longo da carreira dele, né, e passando ali pela Fórmula Ford. A gente vê ele nas outras categorias de base da Fórmula 1 também, até chegar na Fórmula 1 e até o dia do fatídico acidente. E, ao mesmo tempo, nós vamos vendo também a vida pessoal dele, né. A gente conhece ali um pouco da família dele, da primeira esposa dele, depois a gente vê o relacionamento dele com a Xuxi e tal. E, assim, eu particularmente senti que, principalmente no começo da série, faltou uma construção maior do herói Senna. É, claro, a gente viu todas as conquistas dele, tudo, e a gente tava torcendo pra ele, né. A gente vê as cenas dele nas corridas, cenas muitíssimo bem feitas, que a gente entra dentro ali. Muito legal quando eles fazem ali o trabalho da edição mesmo, assim, de colocar ele trocando as marchas, acelerando, freando, enquanto ele tá correndo, né. E, claro, que isso é um recurso também pra não precisar ficar mostrando o tempo inteiro a pista, porque a gente sabe que eles não filmaram exatamente nas pistas originais, né. Até que algumas delas nem existem mais. Mas eles reproduziram as pistas de 30 anos atrás, né, 40 anos atrás, enfim, de quando ele era mais jovem. E aí, pra conseguir, né, dar essa disfarçada, eles colocaram essas cenas dele dentro do carro e tal, montagens dele com o kart, então, muito bacana. Só que, assim, eu senti que faltou um pouco dessa construção inicial do herói Senna, sabe. A gente tava torcendo pra ele, porque a gente sabe quem ele era. Só que, cara, eu queria ter visto mais, assim, dessa questão da construção dele como ser humano mais no início da carreira dele, né. Então, eu senti que alguns diálogos eram um pouco rasos, assim. A gente ficava o tempo inteiro, ah, corrida, corrida, corrida. E, assim, é muito engraçado, porque esse vídeo aqui eu tô fazendo com duas visões distintas. A visão foi de Fórmula 1 e a visão, né, de uma pessoa que fala sobre séries aqui na internet, né. Então, é muito engraçado, porque a minha visão foi de Fórmula 1, a série tá perfeita, meu Deus do céu. Não tem absolutamente nada que eu mudaria, porque ela é incrível. Mas só que a minha visão de apreciadora de séries, né, de uma pessoa que trabalha com isso, é que alguns diálogos, principalmente mais no começo, eles foram um pouco rasos em alguns momentos, assim, sabe. Tipo, eu não sei o que o Senna gosta de comer, eu não sei bem como que era esse relacionamento dele com a Lilian fora das pistas, né. A gente só vê praticamente eles dois ali na corrida e daí é justamente, claro, essa crítica que também a série traz ali com relação à vida dele, né. Que ele foi negligenciando esse relacionamento para estar sempre nas pistas, o que também é compreensível, né. Principalmente nesse início de carreira, é muito complicado para um piloto. Hoje em dia também é muito complicado, se você não tem um patrocínio milionário, você não consegue subir nos de categoria, né. Mas, de qualquer forma, assim, eu senti falta de um começo um pouco mais sólido para o personagem, sabe. Uma coisa um pouco mais intensa. Só que, ao mesmo tempo, eu sei que a série teve grande mão da família Senna, também. Quando eu sentei para assistir, porque assim, eu já tinha recebido a série antes, mas eu sentei para assistir, eu queria te ver no cinema, né. Os dois primeiros episódios que foi lá na Premiere, que foi lá no Ibirapuera, no auditório. E quando eu sentei para assistir, eu falei para minha amiga assim, cara, eu acho que eles vão pintar o Senna como um herói. O que ele é, gente. Eu não estou falando que o Senna não é um herói, pelo amor de Deus. Ele é um herói, um grande ídolo nacional. Isso é indiscutível. Um gênio da Fórmula 1. Mas, o que eu comentei com a minha amiga foi que eu acreditava que eles iam trazer realmente um Senna mais heróico, assim. Porque, lógico, é assim que a família quer que as pessoas vejam ele. E tudo bem, entendeu. Eles trouxeram realmente essa visão do Senna ser ali o cara, ser o cara, né. Eu imaginei que ia trazer mais essa visão mesmo. Eu sei que a família Senna investiu bastante na série. E, para mim, um dos episódios mais interessantes, assim, para mim, fã de automobilismo, gente. Chorei horrores no episódio dele de Mônaco, que ele quase ganhou ali, que a corrida foi interrompida. Meu Deus do céu. Eles construíram a reta de Mônaco do zero lá no Uruguai para eu fazer. Mas, assim, chorei muito na primeira vitória dele em Interlagos. Foi muito bem feito, muito bem feito mesmo, assim. As cenas, tudo. Eu me senti... Gente, eu me sentia vendo uma corrida, assim, vibrando. Foi muito legal. Eles conseguiram trazer essa emoção do que é assistir Fórmula 1. O que, para mim, é muito legal. Muito engraçado, porque eu cresci a minha vida inteira, tipo, sendo fã de Fórmula 1 e tal. Na adolescência, falando de Fórmula 1 no Twitter. E, cara, minhas amigas não ligavam. Ninguém ligava. Era eu e uns caras, velho, falando mal do Alonso para mim. E aí, é muito legal ver novas gerações assistindo Fórmula 1, né. Eu sempre fui uma grande defensora daquele doc da Netflix Drive to Survive. Que eu sei que é um grande novelão, né. É um grande reality show novelão. É um Keeping Up with the Kardashians da Fórmula 1 aí. Mas eu sempre fui uma defensora porque esse doc, ele trouxe muita gente, né, para ser fã de Fórmula 1. Então, hoje, você vê no Twitter um monte de adolescente ali sendo fã, fã, fã clube, não sei mais o quê. Então, eu acho isso muito legal. Então, eu espero que essa série traga novas gerações também. Porque as pessoas vão ver o Senna além das pistas. E também, claro, né, chorei muito no último episódio. Chorei de soluçar, assim. Mas, para mim, um dos episódios mais interessantes é o episódio dele com a Xuxa, assim. Que mostra mais o relacionamento deles. Porque ali foi o episódio que eu vi mais o Senna humano, sabe? Menos o Senna corredor. E claro que eu queria ver o Senna corredor, gente. É uma série sobre os maiores pilotos da história da Fórmula 1. Não é esse o ponto. Mas, só que, inclusive, lá na Premiere, eles falaram. Eu não lembro se foi o Gulani que falou. Mas, eles falaram, tipo, ah, a gente quer mostrar o cara além das pistas, né. E, para mim, esse episódio foi o que mais mostrou o cara além das pistas. Só que, daí foi um grande episódio da Xuxa também, né. A atriz, a Pamela, que faz a Xuxa, estava sensacional. Gente, eu juro, eu fiquei assustada, assistindo assustada. Para mim, ela é a mais parecida de todos, assim. Ela fala igual, a boca igual, o tom de voz igual, o sotaque, gente. É para falar em sotaque. Leone Cariocaço fez um Senna paulista muito bem. Ele não puxou em nenhum momento o carioquete dele. É muito bom. É difícil para o ator se concentrar nesse ponto de não errar nenhuma vez. E, cara, ele não cometeu deslizes nesse ponto. Muito legal. Outra coisa muito legal sobre essa série, além de, como eu já falei, a caracterização dos personagens é absolutamente incrível, gente. O Alan Prouch, cara. O Alan Prouch, pelo amor de Deus. O que é o Alan Prouch nessa série? E também da produção, né, deles fazerem tudo igual. Os macacões, os carros. Gente, eles... Imagina o pós dessa série, toda a edição que eles fizeram. Porque, por exemplo, eles não gravaram o GP de Mônaco em Mônaco. Como eu falei, eles reconstruíram a reta do zero lá no Uruguai. E eles refizeram tudo digitalmente, velho. Eles refizeram tudo digitalmente. Isso é uma maluquice, cara. Eu acho que se eu estivesse nessa produção, ia ter uma hora que eu ia sentar no chão e chorar e falar, cara, isso não vai dar certo. Mas, sério, eu fiquei com os olhos brilhando. Com os olhos brilhando mesmo, assim. Para mim, foi uma série incrível. É muito bom ver o Brasil produzir uma coisa tão grande, tão bonita. Mas, para mim, uma coisa que pegou muito, que eu achei muito importante eles colocarem na série e eles trouxeram, foi esse elemento brasileiro de, tipo, do quão importante ele era para nós, brasileiros, né? Tipo, a gente vê ali pessoas humildes, né? Tipo, tem um menininho que acorda uma e meia da manhã para ver o GP de Suzuka, sabe? Então, é muito legal porque coloca esse elemento muito próximo da nossa realidade de como ele movia massas, né? Como as pessoas se envolviam com ele, as pessoas paravam para ver a Fórmula 1. É que nem hoje, assim, as pessoas param para ver o futebol. Pô, tudo bem que a seleção brasileira está... não vou nem falar sobre a seleção brasileira, mas, assim, a comoção que o futebol gera, o Senna gerava na Fórmula 1 para os brasileiros nessa época. Então, é muito legal, foi muito bacana esse elemento, assim, que eles trouxeram das crianças, as crianças brincando com o carrinho de rolimando, eles admirando o Senna. Eu gostei porque isso trouxe um toque bem humano para a série. Nós temos uma personagem que é fictícia, né? Que é interpretada pela Kaya Scodelari. A Kaya, inclusive, estava lá na Premiere. É muito linda, muito linda. Me arrependi de não ter ido falar com ela. Eu ia dar parabéns por terem renovado The Gentleman, mas tudo bem. Ela é uma personagem que não existe na vida real, mas eu senti que eles fizeram meio que um compilado de vários jornalistas que acompanharam a carreira do Senna nela, assim, né? Porque ela é uma personagem que vai acompanhando a vida dele ali. Alguns momentos ela faz umas matérias meio assim, outras não. Ela sempre torceu pelo Senna. Achei muito legal ver a Kaya falando português. Achei fofo, assim, sensível. Achei bacana. E ela é uma personagem, assim, claro. Uma coisa que também, pra mim, fica muito claro com a série é que a série não vai trazer desenvolvimento dos outros personagens. Tipo, o foco é o Senna e acabou. Tipo, mesmo que a gente queira, né? Ah, saber mais do Proust, né? A gente viu que eles têm uma relação de... Tapas e beijos, né? Porque, tipo, eles se dão bem, eles se gostam, eles se respeitam, mas eles têm ali, né, questões no trabalho e tal, o que é muito comum em pilotos de Fórmula 1, muito comum mesmo, assim, normalmente eles separam muito bem o profissional do pessoal, assim, porque eles brigam na pista, discutem, se xingam e daí, na vida, pessoal, eles são amigos. Isso é bem frequente entre os pilotos até hoje. Inclusive, vários companheiros de equipe, até esse ano a gente tá tendo questões assim também. O Proust, pra mim, também foi muito bem interpretado. Só que a gente não vê um desenvolvimento do Proust, né, a gente não vê o desenvolvimento da Laura, por exemplo, a gente sabe que ela tem uma filha, mas a gente não sabe nada sobre ela. A gente não vê o desenvolvimento dos outros personagens também, tipo, a Xuxa aparece, tipo, ela tem bastante tempo de tela, mas a gente não sabe nada, tipo, da vida pessoal dela, além do relacionamento dela com o Senna. Tipo, a Adrienne Calisteu apareceu pouquíssimo, a gente sabe, né, que a família dele não curtia esse relacionamento da Adrienne Calisteu com ele, até, né, bom, basicamente a explicação seria, eu não estou na família Senna, não posso opinar, mas, né, o que os jornais diziam e dizem até hoje é que a Calisteu, ela não era de uma família rica, né, ela não era um old money e tal, e a Xuxa era a Xuxa, né, e tal. Então, eles não aprovavam muito esse relacionamento justamente por ela ser ali uma menina mais simples, né, e tal. Então, ela apareceu bem pouco ali, senti falta de mais momentos com ela, eu acho que eles tinham sim que ter colocado ela, porque eles, no último ano do Senna, eles não colocaram só Imola ali, eles podiam ter colocado ela em algumas corridas ali com ele, a gente tem várias fotos dela acompanhando ele em corridas, mas enfim. Mas de qualquer forma, eu sei que é uma produção, assim, astronômica, sabe? Eu tenho dois amigos que trabalham na produção, o Mamute, que foi roteirista, e a Mirella, aqui, ela foi da produção mesmo, ela foi do coisa aqui de São Paulo, ela falou que era uma maluquice, assim, tipo, a quantidade de coisas que foram feitas, que reconstruíram todo o cenário ali do show da Xuxa, sabe? Então, gente, para pra pensar, é uma maluquice! E, assim, a série, ela alterna bem em cenas com um perfil bem Brasil novela com cenas mais cinematográficas, assim, eu particularmente prefiro as cenas mais cinematográficas, e é muito interessante, porque nesse próprio doc ali do Behind the Scenes, que eles trouxeram, eles falaram sobre a fotografia, né, que eles separaram a série meio que em quatro fases, que era no Brasil, né, que é uma coisa um pouco mais quente, família e tal, aí quando ele ia para a Europa, que eles gravaram lá na Irlanda, essa parte da Inglaterra. Assim, visivelmente, né, a série, ela tem um tom frio, né, uma coisa distante, uma coisa de não pertencimento, ele tá sempre sozinho no plano mais distante, assim, né, mostrando como ele tá sozinho nessa jornada, onde ele não tá ali, não é o lugar dele, né, e aí Fórmula 1, eles comentaram que eles fizeram uma coisa mais, assim, tudo muito brilhante, né, a luz refletindo, é, tudo muito colorido, quase meio falso, assim, porque realmente é quase uma utopia você estar na Fórmula 1, né, até, gente, pra quem acompanha e vê, por exemplo, o GP de Las Vegas, sabe que aquilo é uma maluquice, entendeu? E aí, depois Imola, né, que já é uma coisa tudo meio azul e branco, uma coisa meio etérea e tal, é, a gente viu ali, né, todas as questões de Imola, o Frank Williams e tal, inclusive uma coisa que me chamou bastante atenção, é como eles trataram essa proximidade do Ron Dennis com o Senna, achei super interessante, é, assim, eu sabia, né, que o Ron Dennis tinha sido o chefe de equipe da McLaren por todo o tempo que o Senna tava lá, só que eu não sabia que eles eram tão próximos assim, achei interessante, eu gostei dessa convivência dos dois ali, pra mim isso foi uma coisa muito positiva, que eu não tinha muito conhecimento com relação a essa parte da vida do Senna, achei legal. E outra coisa que eles retrataram bastante foi a questão do Senna ser explosivo, né, assim, ali na série eles colocaram como se a imprensa distorcesse as coisas pra ele ser explosivo, porque ele era latino, né, daí colocaram ali uma questão meio de xenofobia e tal, o que é muito interessante, eu acho que é interessante esse caminho pelo qual eles seguem, só que o Senna também, ele era estressado, entendeu, tipo, pô, ele era estressado, e só que eles não colocaram isso dessa forma na série, entendeu, é isso que eu quero dizer com relação ao fato de que, ah, eles vão retratar ele mais como um herói e tal, e tudo bem, entendeu, é uma série pra homenagear a memória dele, e pra mim foi muito bem feita, muito bem feita mesmo, sem dúvida é a melhor produção brasileira, cara, assim, de série de longe, indiscutível. Eu ouso dizer que talvez com relação também a audiovisual de um modo geral, assim, não sei se é o melhor roteiro que o audiovisual já viu aqui do Brasil, né, até porque a gente tem vários filmes maravilhosos aqui do Brasil, mas em termos de grandeza de produção, eu acho que Senna é a maior já feita aqui no Brasil. Mas, de verdade, eu fiquei muito, muito feliz, feliz, assim, agora quem tá falando só eu foi de Fórmula 1, assim, eu fiquei muito feliz de ver a série sendo feita dessa forma, pra mim ficou muito equilibrada a parte entre, tipo, corridas e a parte ali do drama fora da pista, né, como eu falei, eu senti que poderiam ter alguns diálogos mais aprofundados, poderia ter uma construção mais interessante do personagem mais no começo da história. Eu, em termos visuais, assim, eu acho que o equilíbrio entre a corrida e a intriga fora da pista foi legal, assim, pra mim ter um equilíbrio bacana. Eu perguntei pra algumas amigas minhas que estavam na pré que não sabem nada de Fórmula 1, o que elas estavam achando, porque, assim, né, eu vendo, eu tava, gente, eu era um pinto no lixo, né, eu tava muito feliz, eu tava, assim, eufórica assistindo aquilo. Só que eu queria saber de quem não entendia nada, né, então, assim, uma coisa que a Diana comentou comigo, é que, por exemplo, tem nos cantos da tela quem é aquela pessoa, né, tipo, ah, esse é o Ron Dennis, esse é o Frank Williams, esse é o Galvan Buen, enfim. Pra quem acompanha a Fórmula 1, aquilo ali é legal, porque a gente vê quem que é aquele fulano, né, e que ele vai fazer mais pra frente, né. Só que quem não é desse universo, tipo, aquelas legendas não fazem diferença nenhuma, porque as pessoas não fazem ideia de quem que eram aquelas pessoas, sabe, tipo, mesmo tendo nome, tipo, ah, é o Ron Dennis, chefe da McLaren, tipo, pra quem não acompanha, tipo, tá aí, quem que é o chefe, o que que faz o chefe da McLaren, entendeu, então, pra essas pessoas, talvez fique um pouco confuso nesse ponto, só que, cara, eu acho que tem uma narrativa legal, entendeu, mesmo pra quem não acompanha, assim, quem não acompanha vai engajar com aquilo e vai torcer, e talvez comece a assistir o Fórmula 1, porque eles trouxeram a Fórmula 1 de uma forma muito emocionante, e daí as pessoas falam, ah, porque não é mais como era no tempo do Senado, é sim, Fórmula 1 é muito emocionante, claro que tem corridas que são mais monótonas, mas naquela época vocês acham que não tinha corrida que era monótona também, minha gente, depois falar, ah, porque Mônaco, não sei o que, é que também tem a questão de que Mônaco, é, Mônaco é uma pista muito estreita, né, porque é uma pista de rua, e daí antigamente os carros, eles eram menorzinhos, assim, hoje os carros são maiores, então é mais difícil, realmente, ali, de ter mais ação e tal, mas, por exemplo, esse ano a gente teve uma corrida de Mônaco muito emocionante, que foi um piloto monegasco que ganhou, é, tipo, desde que a Fórmula 1 é Fórmula 1, nunca tinha tido um piloto monegasco ganhando ali, então foi muito emocionante, ele tinha, e foi muito engraçado, porque ele tinha tido azar nos anos anteriores, né, tipo, sempre acontecia alguma coisa que ele não ganhava, e daí na série do Senna eles mostraram que o Senna sempre acontecia alguma coisa e ele não ganhava em Interlagos, sabe, então esse ano foi muito emocionante a corrida de Mônaco, então, cara, a Fórmula 1 é muito legal, se você nunca assistiu a Fórmula 1, assista a Fórmula 1, claro que eu sou suspeita, porque eu cresci vendo, eu amo demais, mas, cara, que honra ver essa série do Senna, assim, o Gabriel Leone fez um trabalho sensacional, sensacional mesmo, eu me surpreendi muito, muito com ele, a gente tinha acompanhado vários outros trabalhos dele, né, tem vídeo de Dom aqui, inclusive, e pra mim a série tem vários momentos super legais, assim, sabe, vários momentos chave, assim, tem entrevistas que eu lembro de ter assistido e que eles reproduziram exatamente igual, eu ter me emocionado tanto com várias cenas, vários momentos, tipo, por exemplo, tem uma hora que o Senna fala, ah, eu tenho 28 anos, eu tenho a vida inteira pela frente, e a gente começa a chorar, entendeu, porque, tipo, dali a alguns anos ele ia nos deixar, então, é, o fato de eu ter me emocionado tanto em diversos episódios diferentes, pra mim, é a maior prova de que esse personagem foi muito, muito bem interpretado, assim, de verdade, achei que condensaram bem os anos da carreira dele ali entre os episódios, foi bem contado, foi, ai, gente, eu queria reassistir já, só que eu chorei tanto com o final, talvez eu reassista e pule o último episódio, não sei, mas eu também achei muito legal como eles terminaram, porque eles terminaram com, é, tipo, a gente tem a cena da morte, né, do cortejo, de tudo, só que daí a gente volta pro personagem vivo, né, tipo, ele gravando ali aquela entrevista pra Laura, que tava escrevendo a matéria sobre ele, e ainda a gente tem o recado final do Senna falando pra você que tá assistindo, cara, gente, parecia que ele tava falando com a gente, assim, então foi, tudo foi escolhido com muito cuidado, sabe, nossa, tudo nessa série é fantástico, eu gosto muito de fazer vídeos de séries nacionais, porque sempre aparece alguém que participou da série de alguma forma, gente, tantos nomes que estiveram lá, sabe, mas sempre aparece gente que participou de alguma forma da série pra assistir, então eu queria dar parabéns por terem tido essa coragem, essa ousadia de fazer uma série desse porte, assim, porque realmente é fantástica, é muito, muito legal, com certeza o Gabriel Leone é a alma desse projeto, porque ele tá fantástico no papel, deu pra ver que ele se dedicou de corpo e alma, assim, a isso, mas todos os atores estavam muitíssimo bem, muitíssimo bem mesmo, fiquei muito surpresa com o ator que fez o Proxy, o Matt, fantástico também, muito bom, e tudo, nos mínimos detalhes, né, reconstrução dos carros, os, os, os macacões, gente, eu queria o macacão daqueles, o que que eu faço, o que que eles vão fazer com aqueles 130 macacões que eles costuraram pra fazer a série, eu quero um deles pra mim, o que que eu faço? Ai, mas enfim, é, eu amei cena, é uma série que eu tenho muita vontade de reassistir, eu só não sei quando, porque eu tô meio traumatizada, e, nossa, de verdade, que orgulho, que orgulho de ver uma série sobre o Fórmula 1 sendo feita desse jeito, eu fiquei muito feliz, tanto eu, o Belly, que falo sobre séries na internet, quanto eu, Belly, muito fã de Fórmula 1, tô muito realizada, e eu tô muito curiosa pra ver os pilotos assistindo, o Hamilton eu tenho certeza que vai ver, mas tem alguns dos pilotos que eu tinha que assistir, Charles Leclerc tinha que ver, porque falta ódio pra ele, é isso que falta pra ele fazer as coisas, mas enfim, eu tô curiosa pra ver quem que vai assistir, o que que eles vão falar, enfim, ai, gente, eu tô muito feliz que esse lançamento saiu, eu esperei muito tempo por ele, e, nossa, parabéns, Netflix, parabéns, eu tô desenvolvida, parabéns, Bulani, pela produção, e, nossa, de verdade, é muito bom ver o Brasil fazendo coisas incríveis, porque o Brasil pode fazer coisas incríveis, e se você não assistiu o doczinho, que é, tipo, 27 minutos só de doc, assista, porque é muito legal ver a produção como foi feita, eles falam das locações, eles falam dos efeitos especiais que eles usaram em tudo, então, muito legal, e depois que você vê o doc, você enxerga a série de outra forma, assim, porque você pensa, meu Deus, isso deu muito trabalho, enfim, gente, é isso, ai, eu tô muito feliz com esse lançamento, essa série ficou incrível, e como eu falei, claro, ela tem algumas questões, só que a série é tão legal, tão boa, que passei completamente por isso, e embarquei nessa corrida com a Ayrton Senna, e ele com certeza foi o maior atleta representando o Brasil aí, no mundo, e é isso aí, um beijo pra vocês, e até a próxima!